É? É? Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa, Cocó? Tá de boa? Tá não? Tá de boa? Ali o pulguinho. Ah, pulguinho tá de boa. Já quer lambendo o corinho lá lá. Você tá de boa? Tá de boa? Amarilhensinho, ó. Aí, ó, que coisinha fofa, ó. Ah, tá só de boa. Tem um linchinho na minha cabeça, né, minha querida. Olha lá, que bonitinha. Amarilhensinho, ó. Olha lá, olha lá. Com linchinho na cabeça aí, Cocó. Cheio de estilo, hein. Cheio de estilo. Ah, é estilosa. É estilosa, né, minha camarada? Que de boa. É igual pato. Quato, 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 tcha, 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 tcha. Quato, quato, de patinho, de ladrão. Tô de boa. Tô de boa? Tá de boa? Tcha de boa? Tá de boa? Tcha de boa?